Quando você tem que construir, que reformar, que refazer um piso, é lógico que você vai querer o melhor material, que tenha categoria, que dure, que seja bonito e que tenha um preço bom. Olha, tem uma loja que tem tudo isso e muito mais, é a Grandol. Trabalha com mármores importados, granitos da melhor qualidade. É um mais lindo que o outro. Pode reservar um tempo razoável para chegar aqui, porque é muito difícil você escolher. O material é de primeiríssima qualidade, olha o preço. Eu tenho algumas sugestões para te dar. Se você não gostar, olha, não é por falta de opção. Aqui, crema marfil, difícil não gostar, né? Isso é um mármores maravilhoso, importado, 30 por 40, sai 83 reais por metro quadrado. Lindo, super elegante, quente, tem uma cor assim. Ah, é uma paixão esse, não é? Você não acha? Não? Faz mal. Vem ver. Olha este piso aqui, gente. É o verde Santa Clara, 40 por 40, sai 60 reais por metro quadrado. Ele tem umas nuances verdes e marrons entre, gente, que é uma loucura essa pedra, porque ela está bonita. Tem o Branco Itaúnas Macroponto, 30 por 40, que é este aqui. Olha que maravilha de piso também, sai 37, um metro quadrado. Não é lindo de morrer, gente? E aí tem o Branco Itaúnas Microponto, que está aqui, venha, 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 aqui, medindo 30 por 40, sendo também 37 reais um metro quadrado. Material belíssimo, né? Agora, fora isso, olha esse, gente, olha este que absurdo de lindo. Agora, são tão lindos, sabe o que você pode fazer? Comprar um metro quadrado de cada, já pensou? Por que essa pessoa não inventa uma decoração aí, né? Arrojada maravilhosa, porque é que dá vontade, dá. Olha, a Grandoro fica na Avenida dos Imarés, 1057, no aeroporto. Telefone 536-0504, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h. Venha nesses horários, venha com tempo, venha com calma, porque a hora que você chegar aqui, você vai ver, gente. É uma loucura, é bonito demais, tem muita qualidade. Com esse preço, pode deixar aqui? Não, né? Grandoro.